Estamos de volta e agora com a programação de baladas na região. Na Lux Loud tem o sertanejo da dupla Rafael e Júnior, DJ Tidos e a banda The Peppers. No Ponte Beer, na sexta, tem a banda Chá de Fita. Já no sábado, quem comanda é a banda Hora do Riso e os Rockers. No domingo, tem DJ Caio e os Bruto. Nesse sábado, no Fazendão Sertanejo, tem as duplas Riqui Adriano e Tony Alexandre. Já na Giros em Pará de Minas, tem o pop rock da banda Mandrax, DJ Kayser e o pagode da banda Jeito Moleque. A agenda cultural vai ficando por aqui. Faça sua escolha e aproveite bem esse fim de semana. Até a próxima!